No vídeo de hoje eu vou rever os meus 50 fatos sobre mim, mas eu escolhi fazer esse vídeo hoje super especial porque hoje é meu aniversário Tô fazendo 20 aninhos com cara de 12, mas com esse cabelo louro eu estou me achando com os 25 aquelas, mentira, pode diminuir a idade porque passou da casa dos 20 a gente já tá ficando um pouquinho preocupada O tema do vídeo são revendo os meus 50 fatos sobre mim, eu fiz esse vídeo no início do canal, então tem mais ou menos uns 2 anos que eu criei esse vídeo de 50 fatos sobre mim Eu tô super curiosa pra ver, pra... sei lá, eu não lembro, eu não faço a menor ideia gente, assim, eu gravo os vídeos e lógico que eu revejo, não sei o que, vou vendo os erros Mas eu não paro, sei lá, pra ver o meu primeiro vídeo, entendeu? Inclusive depois eu quero fazer algo desse tipo, me diz se você gosta, se você vai gostar desse vídeo, né, eu revendo os vídeos antigos Mas eu acho que eu vou sentir bastante diferença porque era uma câmera completamente diferente, um cenário diferente, uma luz diferente Eu era muito diferente, tipo, tem 2 anos, eu mudei em 6 meses Mas é isso, eu espero muito que vocês gostem, eu quis trazer um vídeo aqui justamente por ser o meu aniversário Pra poder comemorar com vocês de uma forma diferente, especial, contando um pouquinho mais sobre mim Então eu tô aqui com o iPad, o vídeo tem 10 e 45 minutos de duração Vai bastante coisa 10 minutos, né, pra eu ficar falando Vamos começar então a assistir esse vídeo Pessoal, tudo bom com vocês? Voltei aqui hoje num vídeo novo, que eu tô super animada Ainda continuo com o braço, assim, levantando, né, toda vez que eu dou oi pra vocês Dizem que quem não grava essa tag não é Não, certo, calma Esse rímel não temos, né, não temos rímel nessa maquiagem Quem não grava 50 fatos sobre mim não é o youtuber de verdade Se você é um youtuber e está assistindo esse canal, você não é o youtuber de verdade se você não grava 50 fatos sobre mim Legal, só que ela tem minhada ficando um pouco longa São 50 fatos sobre mim, super velha aqui no YouTube, todo mundo conhece Senão eu vou ficar me estendendo muito aqui pra eu falar com vocês antes porque são 50 coisas, muita coisa aí Apenas, sei que não sou boa na edição agora, assim, excelente, maravilhosa, mas essa edição aqui tá zoadinha, né, amores? Meu nome todo é Milena Coelho de Matos, quando era criança eu tinha super vergonha desse nome Eu tenho 18 anos e moro no Rio de Janeiro Eu odiava falar que meu nome era Milena Coelho porque toda vez as pessoas falavam É, é Coelho, tipo, hoje em dia eu falo, meu nome é Milena Coelho de Matos e... Né, gente, é um sobrenome, todo mundo tem um sobrenome Eu sou Arianna, nasci no dia 17 de abril de 1998 E atualmente eu faço faculdade de Relações Públicas O nome... Tadinha, tipo assim, eu gravei esse vídeo, calma 3 de julho de 2016, então eu fazia faculdade, só que, né, tava em greve, tava parada Eu fazia faculdade de Relações Públicas Que eu fiz, sei lá, nem um mês de faculdade porque não teve aula, porque tava parada, tava em greve Detalhe, gente, eu amava, sempre amei fazer o youtuber, sempre amei gravar vídeos Mas eu era muito tímida, eu tô, tipo, muito travada aqui nesse vídeo Eu também ficava perto de uma mesa, assim, então eu não tinha como fazer muitos movimentos pra câmera, sabe? Porque senão eu saía completamente do foco da câmera Mas eu era muito travadinha, tipo, eu tinha muita vergonha de falar Eu tenho a mania de ir várias vezes no banheiro antes de dormir Eu perdi essa mania, assim, ainda bem que eu perdi essa mania porque era uma coisa insuportável Lógico que, assim, não consigo deitar na cama, assim, antes de ter a certeza que eu fui no banheiro Mas antigamente eu deitava na cama e eu ficava, tipo, levantando Só pra ter a certeza, assim, que eu não ia levantar no meio da noite Que eu não ia ficar com vontade de fazer xixi no meio da noite Hoje em dia eu só vou uma vez, dou aquela certificada que não vou ir no banheiro e, tipo, tá bom, mulher Uma vez tá bom Então, tem dois anos que eu gravei esse vídeo, né? E eu tava melhorando, realmente, minha alimentação Tanto que minha alimentação melhorou bastante durante esses dois anos Ainda mais, eu tava já num caminho bem legal Mas, realmente, tudo isso aqui são fatos Bem chato, eu tenho comida até hoje com restaurante Eu não como em qualquer lugar E isso, aí meus amigos me chamam de frescura Mas eu não consigo comer em qualquer lugar Se eu vejo qualquer coisa, assim, é suja Que mentira, né? Eu tô, tipo, muito séria falando isso Tipo, não consigo comer em qualquer lugar Nossa, garota, que fresca, sai daqui Eu sou muito caseira, eu sou muito família Eu amo ficar em casa, eu amo ficar com a minha família Eu não consigo falar tchau no telefone Eu não consigo falar tchau Se a pessoa falar tchau pra mim no telefone, eu não respondo Digo Porque eu não tenho a mania de falar tchau Eu sou muito... Nossa, que querida Que antipática Como é que vocês estão aqui nesse canal ainda Comigo tão antipática, desse jeito Tipo, eu não consigo falar tchau no telefone Nem sei se hoje em dia eu falo tchau no telefone Tipo... Eu tô achando que eu pareço antipática Mas, juro que não Eu prefiro assistir filme sozinha Do que com as pessoas me acharem super antissocial, né? Mas eu adoro ficar assistindo filme sozinha Nossa, gente, eu amo, amo, amo E eu acordo muito cedo, muito Isso é um fato que a gente já pode acrescentar aqui Então eu amo acordar, tipo, muito cedinho Pegar o cobertor Ou ficar com o meu café, assim, na sala Assistindo Netflix com aquele silêncio, assim, sabe? Não tem barulho lá fora Não tem barulho dentro de casa Amo, amo assistir filme, série Sozinha É solitário É, mas sou eu Adoro Sempre quando eu acordo eu fico espirrando Que fato é esse, Milena? Sempre quando eu acordo eu fico espirrando Tipo... Gente, não Não acontece mais Eu não fico mais espirrando Eu não gosto de chocolate Gente Tadinha de mim Há dois anos atrás Eu não gosto de chocolate Hoje em dia Chorando porque eu quero comer Antigamente, realmente Eu não fazia a menor questão de chocolate Tipo, em nenhuma coisa Eu não gostava de, tipo, cappuccino Chocolate em barra Então comer chocolate em barra Pra mim era, tipo, não existia, sabe? Hoje em dia eu gosto de alguns... Assim, eu não faço tanta questão Realmente de chocolate em pedacinho, sabe? Tipo, ai, vou comprar uma barra de chocolate Na loja Nunca Eu, Milena, não faço isso Se a pessoa me der, eu como Mas eu não compro, sabe? E... Ai, não ser Milka Que Milka é um negócio Que mexe com o meu coração Mas hoje em dia eu acho bastante E é, eu gosto de chocolate, sabe? Pegar coisa pra comer Chocolate, tipo, brownie Fetigador Eu não gosto Não gosto de nada dessas coisas Eu não vim pra série Todo mundo é viciado em série Todo mundo fica falando Pra ver mil e uma séries Mas eu não consigo me viciar em uma série Eu tô querendo começar a ver alguma Mas eu tenho muita preguiça de série Eu sou bem macho Nunca vi um filme de terror Nunca vi um filme de terror Eu não vi mesmo E não vi até hoje Mas eu amo série Tipo, eu sempre preferi filme Mas depende da série, sabe? Tem algumas séries que mexem com você E que você quer que aquela série ali dure pra sempre Que os personagens nunca cabem Que você cresça junto com os personagens Beijo, Gossip Girl Beijo, Gimo Girls Você tá no meu coração Eternamente How I Met Your Mother Enfim, tem várias séries que eu fiquei apaixonada E que realmente Há uns dois anos atrás Eu não era viciada Eu nunca tinha assistido essas séries Então, mas... Hoje em dia eu gosto bastante de série Eu adoro escrever também Eu amo escrever Assim, não que eu seja bom escrever Por isso que eu escolhi jornalismo Eu falei pra vocês no início do vídeo aqui Que eu tava fazendo relações públicas, né? E agora... Eu tô fazendo jornalismo E eu falei aqui pra vocês Que eu adoro escrever E, gente, é muito legal ver como mudou muita coisa, né? Tanta coisa aconteceu E tem só dois anos, sabe? Vocês estão aqui me acompanhando Durante todo esse tempo Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo De verem como mudou E como algumas coisas continuam sendo exatamente as mesmas coisas Não esquece de deixar o seu like pra mim Se você gosta desses vídeos assim Revendo vídeos antigos Se você quer um vídeo revendo vídeos antigos De modo geral Também não esquece de se inscrever aqui no canal A gente tá quase chegando em 20 mil inscritos Imagina se eu chego em 20 mil inscritos De meus 20 anos, gente Assim, no início, tá? Porque aí, né? 20 anos dura um ano inteiro E é isso A gente se vê no próximo vídeo Se vocês quiserem me dar parabéns Não pode Porque eu amo ganhar parabéns É outro fato sobre mim